o salve nação verde beleza aqui o xbox de novo com vocês se você estiver escutando barulho novamente estou no meu trabalho né durante o dia se sair vídeo é porque estou no meu trabalho então vocês vão escutar muitos barulhos aí do local beleza mas é para trazer conteúdo rápido para vocês então não deixe de escrever compartilhar o vídeo e daquela força para o canal e vamos lá a microsoft tem uma solução para quem gosta de colecionar as capas dos jogos ter o jogo e vai comprar digital que sai mais barata é a microsoft está fazendo uma mini capinha já está sendo vendida nos estados unidos com com os dizeres não é um disco mas sim um código você tem a capinha e vai ter um código dentro para você baixar o jogo exatamente principalmente também para quem tem o xbox ao digital né a versão edit um ao que é só digital não tem cd então você compra a capinha tem o jogo colecionável a capa aí do jogo e vai ter o jogo digital sem problema de perder o cd é mais uma da microsoft aí depois vai vir outras aí copiando mas estamos aí em primeira mão para vocês beleza então não esqueça de escrever daquilo joinha aqui é o cojão tchau fui e aí e aí e aí e aí